Fala, galerinha! Alô, Prada da Figurinha! Aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil, que é o canal do colecionador Raiz, o verdadeiro colecionador. E, enfim, comprei essa coisa aqui em agosto desse ano. Enfim, chegou o box premium do álbum do Harry Potter, a saga. Enfim, chegou aqui. Lógico que eu tirei meu endereço, né? Para os pigmeus e associados não ficarem com as pregas pegando fogo, né? E vou fazer aqui a abertura aqui do box pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês com a minha faca milenar da Guepardo. Vamos lá? Aqui, galera, vamos abrir aqui a caixa. Show de bola, show de bola. Essa faquinha aqui minha milenar sempre me acompanhou em viagens. Show de bola, show de bola. Estou abrindo aqui a caixa pra vocês. Vamos abrir. Vamos ver aqui esse box premium, como que tá. Olha que show, 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 show. As cadelinhas vão à loucura. Aqui na rua, município de Santo André. Vamos abrir mais aqui esse papelzinho. E, cortando. Tomando cuidado pra não me cortar, né? Porque já viu. As cadelinhas vão à loucura. Aqui. Já tá abertinho. Olha que show. Como de praxe, galera. Agora, panini tá mandando com cheetos. Sabor wasabi. Aqui pra vocês, ó. Show, show, show. Hum, tá moço. A porra não tá boa, não. Aí, galera. Então, vou fazer o seguinte. Vou tirar aqui. Vai fazer uma sujeirada aqui, mas depois eu limpo. E o box tá aqui. Pra vocês. Darem uma olhada. O box do Harry Potter. Tá aqui pra vocês, ó. As quatro casas de Hogwarts, né? Aqui, panini. Aqui o preço do box. Aqui, 250 figurinhas. Oito cards exclusivos metalizados. Tá dizendo aqui que tem oito cards exclusivos dentro desse box aqui. E... Vamos ver, né? O que tem. Eu vou mostrar o álbum no final também. Então, esse vídeo vai ser um pouquinho longo. Vamos dar uma abridinha. É um box simples, viu, gente? Pra quem gosta. Tem um álbum capa dura aqui. Se eu não me engano, são 40 ou 50 pacotinhos de figurinhas. Vamos ver aqui o que tem. Certinho. Aqui. Abrindo. Ó. É um box, assim, relativamente simples. Papelzão, né? Padrão aqui. Pra vocês. Aqui, o box. Essa parte de trás dele já tá abrindo, ó. Um álbum capa dura. 50 envelopes contendo 200 figurinhas e 50 cards, tá, gente? Então, são 200 figurinhas e 50 cards. E oito cards especiais. Eles são limitadas. Exclusivas são os metalizados. Aqui, ó. Box, Premium, Harry Potter. Aqui, ó. Grifinória, Sonserina, Lufa, Lufa e Corvinal, que é a minha casa favorita. Galera, show! Então, vamos abrir. Então, vamos ver o que tem aqui dentro, ó. Tem os cards metalizados, né? Como falou. Coleção. Já vou mostrar esses cards metalizados aqui pra vocês, ó. Aqui é a Hermione Granger aqui pra vocês. Aqui tem a mulher do Harry Potter, aqui a Gina Wesley, aqui pra vocês. Aqui o Harry Potter, com o seu patrono, ó. Show de bola. Show de bola. O Rony Weasley, aqui pra vocês, ó. O patrono dele, acredito que seja ele. A Shoshang, aqui. Vamos formar um peguete do Harry Potter. Aqui o Dumbledore, ó. Com a sua varinha, ó. Apontando a varinha, ó. Mestra. Aqui, galera, pra vocês. Falando que os cards são metalizados. Eles são um pouquinho metalizados mesmo. São cards exclusivos. A Minerva McGonagall, professora. Professora top de linha, viu, gente? Da hora. E aqui pra vocês, a Luna Lovegood, ó. Aqui, Luna Lovegood. Os cards especiais do Harry Potter. Vou deixar eles aqui no canto pra vocês. E... 50 pacotinhos, galera. Como foi prometido, né? Eu vou, lógico, não vou contar aqui no vídeo, né? Não vai fazer muito sentido. Tem 50 pacotinhos aqui de figurinhas. Cada pacotinho tem 4 figurinhas. Então, são 200 figurinhas mais 50 cards, tá, galera? Então, vou ter que fazer a abertura de pacotinhos pra caramba. E, óbvio, é um box um pouco simples, ó. Tem essa arte aqui dentro, ó. Das casas de Hogwarts, né? As cores representantes, né? O vermelho de... O vermelho, verde, amarelo e o azul, né? Das... Das quatro casas. É um papelzão, tá, gente? Isso aqui... Eu vou recortar alguma coisinha desse box aqui. Eu vou ver direitinho. E o que eu posso aproveitar. Mas isso aqui vai pro lixo, viu, gente? Isso aqui não... É um papelzão. Isso aqui vai acabar indo pro lixo, tá? O salgadinho não veio muito de boa qualidade dessa vez. Não curti muito. E eu vou fazer o seguinte, ó. Tem o álbum aqui. O álbum do Harry Potter. Aqui o álbum do Harry Potter. Tem os cinquenta pacotinhos. Deixa eu pegar de novo aqui meu facão da Guepardo aqui. Vou dar uma abridinha aqui pra vocês. Vamos lá. Pronto. Show. Show. Não abriu não. Aqui. Aí. Ó. 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 Ó o álbum capa dura aqui pra vocês. Show. Aqui. Esse álbum capa dura. Deixa eu dar uma... Eu vou fazer o seguinte. Tem a parte de trás do álbum. Eu acho que eu vou mostrar o álbum com mais calma. Eu vou pausar o vídeo. Eu vou ajeitar a câmera. E vou mostrar o álbum aqui pra galera. Galera, show. Já volto. Fui. Rapidinho. Não fiquem deprimidas, cadelas. Fala, galera. Voltando às filmagens aqui. Não fiquem ansiosas, cadelas. Vamos lá. Então, galera. Aqui, ó. Os pacotinhos. Ó. Eu já tinha mostrado antes, tá? Estão eles aqui. Enquadrei melhor a câmera. Acredito que tenha 50. Depois eu conto. Se não tiver 50, eu vou mandar a pandemia se lascar. Ó. Os cards aqui novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cards. Tá tudo bonitinho aqui. E eu vou mostrar o álbum aqui pra vocês, ó. Ó, álbum capa dura, ó. Ó, muito bonito esse álbum capa dura, ó. Tá metalizado. É essa metalização. Agora sim, Panini. Ficou muito bonito esse álbum, viu? Agora sim. A capa tá top isso aqui. Isso aqui tá top. Enfim. Quando é bonito, a gente tem que te dizer. Isso aqui ficou muito bonito. Nossa senhora. Olha esse brasão aqui. Tá muito top de linha. E eu vou mostrar o álbum com calma aqui pra vocês. Olha essa arte aqui. Isso aqui é pra fazer a caixinha onde a gente vai guardar os cards. Eu vou fazer uma capa com isso e com outra coisa. Eu vou comprar umas lâminas de plástico. Eu vou guardar os cards na parte de dentro. E eu vou fazer a série colando figurinhas do álbum, tá galera? Então, vou dividir em quantas partes eu vou dividir, ó. Primeira parte aqui, cor vermelha e verde representando a Grifinor e a Sonserina. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha, maluco que tem aqui um checklist dos cards, né? São 50 cards no total. Aqueles metalizados que eu mostrei não estão nesses aqui. Eles vêm só no box, tá? Talvez seja possível pedir esses cards pela Panini Especiais. Eu acredito que futuramente seja possível. Se não for paciência, tá? E aqui pra vocês essa arte, ó, gente. O álbum Capadura tá top. Então, são referentes aos sete filmes. O primeiro, o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Filme de entrada, né? Do Harry Potter, ó. São aqui as figurinhas. Tá certo, gente? Então, mostrando aqui pra vocês. Próximo filme, Harry Potter e a Câmara Secreta, né? Aqui. São referentes aos sete filmes. É lógico que teve a parte 1 e 2 no último filme. Aqui. Muito top mesmo. Tá muito show. Aqui, galera. Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Muito top mesmo. Vou fazer a série colando figurinhas pra vocês desse álbum aqui. Então, futuramente, vocês vão estar vendo alguns vídeos. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Gostei muito desse livro aqui. É muito bom esse livro. O Prisioneiro de Azkaban também é muito bom. Mas, Cálice de Fogo é top, galera. Esse livro é muito top. Aqui, mostrando aqui pra vocês. Ó, da hora demais. E o Cálice de Fogo. A Ordem da Fênix é um livro muito legal também. Eu, particularmente, gostei muito desse livro. Aqui. Harry Potter e a Ordem da Fênix. A gente cola as figurinhas aqui. Harry Potter e o Enigma do Príncipe, que é o penúltimo. É bom, mas eu ainda preferi o anterior. Mas, muito bom o livro também. Aqui. Top. Tá muito top mesmo. E, Harry Potter e as Relíquias da Morte. Como eu disse, parte 1, né? Porque foi fragmentado em dois filmes pela densidade da história. Então, parte 1. E Relíquias da Morte, parte 2. Muito top mesmo, galera. Esse álbum. Então, no total, pelo jeito, são... 200 e... Se tiver algumas figurinhas especiais, 216 figurinhas e 50 cards, tá, gente? Então, eu vou às trocas, ó. As figurinhas que faltam no seu álbum estão aqui. Então, tem os meios aqui pra você fazer os pedidos. Até março de 2023. Aqui, galera. Cor amarela da Lufa-Lufa e azul da Cor Vinal. Parte de trás do álbum, novamente. Tudo que veio no box tá aqui, desse box premium, tá, gente? Então, tudo que está dentro do box tá aqui, ó. Viu essa parte aqui pra guardar os cards. Estão aqui do lado. Ó, eu vou botar aqui do lado. E esse negócio aqui pra fazer montar o porta-cards. Que eu vou ver o que eu vou fazer, como que eu vou guardar os cards, tá, galera? Então, 50 mais 8 cards. 58 cards no total na coleção. Vou deixar as lâminas dentro do álbum. Então, é óbvio que na colagem eu não vou mexer com os cards. Na série colando figurinhas, eu só vou colar as figurinhas. Os cards vai ficar à parte, tá, gente? Só vou mostrar os vídeos de colando as figurinhas. Tá certo, galera? E agora tem que ir às trocas. Tá certo, gente? Então, é isso aí, gente. Então, aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil. Que é o canal do colecionador Raiz. O verdadeiro colecionador. E aquele abraço forte. Fiquem com Deus.